Música Jovens queridos mamíferos, nerds, é tudo os fãs de Overwatch Temos algumas caixinhas que ganhamos do Sr. Antonio Blizzard E aqui, concentrados, estamos sob a bênção do Deustorv Para tentarmos tirarmos o melhor número de lendárias possíveis Vale lembrar que eu sou cheater, então eu sei quantas lendárias vão vir nessas caixinhas É uma média de duas lendárias, porque a média é de uma lendária em cada 13 caixas Nós temos 25 caixas, eu aposto em duas lendárias, vamos ver se o Ogro está certo ou se ele está errado Eu vou falar assim, ah Ogro, você não manda nada Fazer o que né? Ou então se eu tirar duas lendárias, ou três, você fala assim, pô Ogro, está na média né? Ou uma, pô Ogro, está na média hein? Uma lendária a cada 13 Então vamos lá, 25 caixinhas a partir de agora, valendo! Famoso evento de Tempestade Iminente Famoso evento de Tempestade Iminente Nada lendário, tem um ratinho aqui, gostei Uma Zarya Um Zarya Piloto Olá Zarya Piloto, tudo bem? Gostei, achei interessante Achei interessante que ela tem luzes, não? Zarya com luzes Muito bem, uma épica, que é o Junkrat palhaço Eu já sou palhaço na vida, eu não gostaria de ser palhaço também no jogo Mas obrigado Blizzard por essa maravilhosa oportunidade Uma lendária, já temos nossa primeira, um delicioso baú de tesouro Que é um baú lendário, mas que não serve nem para comprar uma caixa, um item lendário né? Porque o item lendário custa o que? 3 mil E vocês me deram 500 créditos, parabéns para mim Ter desperdiçado um loot lendário com um dinheirinho Não quero dinheirinho, quero skin Quero minha skin! Quero minha skin! Olha esse baratinho Batista mitidão aqui, velho, ó Com vários gases curativos aqui Maravilhoso Um ícone? Não, mas nada substitui o meu ícone de Torby Que é o melhor personagem do jogo, sem dúvidas Gigi Mais dinheiro? Ah, eu adoro esses emotes e poses de vitória de Zeniatas, velho Brincando com as suas maravilhosas bolas da Discord e da Harmonia Aqui é o Batista carregando gente nas costas Não, não gosto de carregar gente nas costas Já baixa na ranqueada Não é mesmo? Duas brancas e duas azuis Inclusive uma repetida Pô Blizzard, não foi coisa repetida para mim, mas tudo bem 19, vamos lá Porum, 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 porum Ouricinha Ouricinha bacana Parados! Eu não jogo muito ouriça, mas Todo tipo de ouriça Todo tipo de amor vale a pena para a ouriça 18 As caixinhas só vem, ó Outro eco maravilhoso O Ramon de Bolas Você tá zoando o que fizeram isso aqui, velho É o esquilinho É o esquilinho tenso É o esquilinho tenso, velho Maravilhoso Maravilhoso Blizzard 10 barra 10, obrigado É nóis 3 branco e 1 azul, sempre quis Nada novo Fazendo o que? Fazendo os símbolos de gangue aí Vamos lá Opa, mais uma lendária Tirei duas Lendária de ouro é Francieli Opitz Você está aí Pode falar comigo, Francieli Opitz Lendária de... Lendária de... Lendária de... De ouro De baúzinho de ouro Vale como lendária? Não vale Não vale Porque tinha que ser pelo menos... Então essa é a minha primeira Então essa é a minha primeira Realmente Realmente Então essa é a minha primeira Uma lendária Uma lendária E contando Vamos lá Mas claramente Melhor lendária do jogo Que é a da Moira Linda e maravilhosa 3 branco e 1 azul Sempre quis 3 branco e 1 azul Sempre quis Ainda repetido ainda É isso aqui Ah, o capacetinho do doidão do evento Capacetinho do doidão do evento Tudo bem Vai lembrar que a gente tirou a lendária o que? No 12º baú Que a gente abriu Logo a média de 13 já está boa Mais dinheirinho Mais coisa repetida Também não é muita novidade Tirar coisa repetida Porque eu tenho muita coisa No Overwatch Muita, muita Muita, muita Muita, muita Muita, muita Widow Homem-Aranha Pô, isso aqui devia ter Já devia ter uns 2 anos Que devia ter isso aqui no jogo já O Widow Homem-Aranha penduradinho BR, ó Maravilhoso Isso aí Vamos lá Muito bem Muito bem Olha ele com a cara de safadão aqui Tipo Muito agachadinho o BR Maravilhoso Hanzo, ninguém se importa com Hanzo Ninguém se importa É verdade é isso Muito bem Hummm Qualquer Vamos lá Maravilhoso 3 branco e 1 azul Sempre quis Quantas caixas a mais 3 branco e 1 azul Ai 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 Mais 4 caixas 3 branco e 1 azul Sempre quis Uma lendária Maravilhosa Maravilhosa Da Moira ET Moira Parece um extraterrestre Oasis visual Tem um capacete dourado Sim, diga Fran Opetz Ah, aquela live está atrasada Eu achei que tu tinha pego do evento Que é a Moira Dex Não Que Moira Blacksmith Que Moira Blacksmith Dexter Dexter do desenho Moira Blacksmith Entendi Mais uma caixa Opa Na última Tirei uma lendária roubada Essa aqui do Ginge Bem legal Bem legal Essa aqui Bem legal Ok Então Nossa Ogro Você meio que Tirando o baú de ourinho De lado Você meio que acertou Essa aqui foi super cagada Porque a média É uma lendária Em cada 13 Como é que você sabe Ogro Na China O governo Obrigou todas as Empresas que trabalhavam Com lootbox A revelar as chances De tirar uma lendária Nas caixinhas Então aqui a média Seria duas lendárias É Vamos dizer Duas lendárias Em 25 caixinhas Nós tiramos três E mais um baúzinho De ouro Pra mim está ótimo É importante Já que Sei lá Eu gosto de lootbox Abrir lootbox É divertido Mas Eu sugiro E é muito importante Que vocês tenham em mente Que Saibam O que vocês estão comprando Entendeu Vocês tem que saber O que vocês estão comprando Então Saibam que Você vai comprar Uma lendária A cada 13 caixinhas É isso que você tem que ter em mente Tá Você gosta de lootbox Manda bala Mas Não gosta de lootbox Não manda bala Mas não compra Lootbox enganado Tipo Não compra achando Que você vai tirar Todas as skins do evento Porque a chance é essa Beleza Espero que vocês tenham gostado Daí Das skins que a gente tirou Não tiramos muito Skin do evento Eu queria a do Hammond Que eu achei incrível Pra mim foi a melhor De toda A do Ratinho Maledetto Que é Wrecking Ball Aqui A skin do evento Wrecking Ball Aqui pra mim é Mais Fodelona do mundo Inclusive eu tenho Dinheirinho Vou comprar isso aqui Comprar ostentação Claro Ainda mais com 750 dinheirinhos Comprei ostentação É dourado Tem óculos escuros Tem tons de vermelho Tem metralhadora Tem robobola Tem garra Tem gancho Tem tudo Tem tudo Isso aqui é maravilhoso Isso aqui é essencial Né O Excelentíssimo Wrecking Ball Ró 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 Bom, então espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha Se inscreve no canal E Vamos pro evento Farmar mais caixinhas Porque Uma caixinha é muito pouco Para Uma alma sedenta Não é verdade? Nerdinhos Tetudos Fãs de Overwatch Se você assistiu o vídeo do Logro Até o final E assistiu Porque senão você não estaria me vendo Não é mesmo? Não é verdade? Você deve deixar nos comentários Hora de acertar as contas Pra que eu possa ver Que você realmente Te deu aquele prestígio Que você realmente Curte o Ogro Que você realmente é da família Que você é dos fortes Curta, compartilha Se inscreva no canal Chama os amigos pra assistir Beijo do Ogro Até a próxima